Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre amplificadores operacionais. A gente vai estar no nosso curso de conversores. Estamos na série de vídeos sobre conversores, tá? Nessa nossa aula de hoje a gente vai falar sobre tipos de conversores. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender bem direitinho o que é que a gente está falando, tá? Vamos lá! Então, veja só, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa série de vídeos sobre conversores. Você está na playlist de amplificadores operacionais e na playlist também de conversores analógico digital e digital analógico. Nessa nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de conversores. A gente está chegando na parte que era justamente o nosso objetivo do nosso curso, falar dos circuitos conversores AD e DA, para que você conheça esses circuitos, tá certo? E hoje você vai conhecer os tipos de conversores. Então, antes da gente mostrar isso para você, como é de prática, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Também compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, tá? A gente agradece de coração para você e a gente tem vários conteúdos aqui no nosso canal, caso você seja a primeira vez que você esteja aqui no nosso canal. A gente tem todo um conteúdo de amplificadores operacionais, custos completos, tá? Diodos, CBJ, MOSFET, o que mais? Cálculo numérico, circuitos para comunicações, circuitos elétricos. Então, temos vários conteúdos. Então, entra no nosso canal e verifica os nossos conteúdos. Vai na aba playlist, tudo bem organizadozinho, que você vai descobrir uma série de conteúdos que podem te ajudar na jornada. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, falar um pouquinho sobre os tipos de conversores, tá? Professor, quais são os tipos de conversores? Eu te digo, olha, eles podem ser de dois tipos. A gente tem os integradores e os não integradores, tá? Quais são os integradores? São aqueles que possuem o amplificador operacional na função de integração. E aqui no nosso curso a gente já mostrou para você qual é a configuração de circuito que a gente tem um amplificador integrador, tá? Então, nas nossas aulas passadas, vai lá, na nossa playlist de amplificadores operacionais, verifica as nossas aulas passadas e entende um pouco mais de como é essa configuração. A gente já mostrou diversas configurações para você entender como é que isso funciona, tá? E a gente também tem a configuração também dos não integradores, ou seja, sem amplificador operacional na função de integração. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos aqui, que são os integradores e os não integradores. Beleza? Quais são as características básicas de cada um? Os integradores têm a característica de imunidade ao ruído, tá certo? Então, eles têm essa característica básica, que é justamente o seguinte, né? Você pode perguntar, professor, o que é a imunidade ao ruído? É justamente a capacidade, tá? É a capacidade de resistir ao ruído sem distorção do sinal, tá certo? Então, ele tem essa característica de ser imune ao ruído, tá certo? Minimizar esse cara ainda mais. E aí, eles têm alguns tipos aqui, que a gente vai verificar aqui no nosso curso. Então, aqui já é um spoilerzinho do que vem nas nossas próximas aulas, para você saber o que você vai estar estudando aqui no nosso curso de conversores, que está dentro da nossa playlist de amplificadores operacionais, tá? Nós temos o tipo rampa e o tipo sigma delta, tá? Tipo rampa. Então, a gente vai ver o simples, o dupla e o tripla, tá? E o sigma delta, a gente tem essas simbologinhas, né? Segundo o alfabeto grego, tá certo? O sigma e o delta, tá certo? Que tem essa simbologia aqui. Então, a gente vai ver esses dois tipos aqui, do ponto de vista dos integradores, tá? Professor, e os não integradores? Como é que a gente vai trabalhar com eles? Veja só. Os não integradores, eles têm uma maior rapidez de conversão, tá certo? Isso quando comparados aos integradores. Ou seja, está relacionado justamente à velocidade de conversão desse cara. A gente tem a conversão AD, a conversão DA, então a gente tem esses tipos, tá certo? E a gente vai ver, tá certo? Esses tipos de conversores, justamente em termos de não integradores agora, que tem a capacidade de ter uma maior rapidez de conversão. Quais são os que a gente vai ver? A gente vai ver o contador, o tipo flash e o de aproximações sucessivas. O contador a gente tem o up, o up and down, tá? O flash a gente também chama de paralelo, pra você saber, tá certo? Em algumas bibliografias você vai encontrar, dessa forma é por isso que a gente coloca isso aqui, tá? E tem o de aproximações sucessivas. Então, essa é uma aula, vamos dizer assim, que a gente introduz os tipos de conversores. E se você já conhece a nossa didática aqui, a gente faz passo por passo. A gente faz você conhecer, que é que a gente vai ver, e depois a gente vai mostrar um a um pra você. Então, não perde as nossas próximas aulas pra você entender bem direitinho cada um desses caras. Então, verifica, né? A gente tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Já são quase, acho que temos muitas aulas, né? Mais de 80, mais de 90 aulas no nosso curso de amplificadores operacionais. Um curso bem completo, tá certo? E a gente tá na série de vídeos sobre conversores, a D&A. A gente tá tentando ser bem didático, bem cirúrgico nesse conteúdo. Então, coloca aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se você já conhecia os tipos de conversores, se você já conhecia os não integradores e os integradores, tá certo? E me diz aqui nos comentários se esse conteúdo tá ajudando você na jornada, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, de curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você gosta pra gente tá alcançando cada vez mais pessoas, beleza? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!